é que é automática ela 110 e 20 é olá a todos querido essa caixa está com um ruído e está interpretando que seja o potenciômetro dela são duas caixas dessa aí precisa resolver pelo menos uma a outra com paciência é que vai resolver aí só que eu acho que você é um pouco mais de trabalho né para testar uma espécie lá da máquina é que parece que tem ventilador e ela tem da impressão que estão vendo aqui oi esse aqui é o seguinte oi 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 é parece de fato seu potencial então vou tirar para o cliente já comprar o cliente está aqui me olhando trabalhando aqui para ver se sai rápido engatou engordou aqui olha não quer sair aqui o negócio não sei o que está segurando travou aí que vamos fazer rápido para resolver o problema rápido rapaz aí acontece isso de não que isso aí olha não próprio é desse tipo eu disse tipo sabe que eram que sair a cola estava colada colar a estopa e a estopa colou aqui os fios aí demorou para não é bem saber se não estou para não é um tecido sintético ela tem a desparafusada aqui vai ter um caso de coisa que não era para estar do jeito que está agora vou pedir para ele ir atrás do limpar contato que é o que eu vou fazer agora espirrar limpar contato aqui não tem muito que fazer além disso tá rica do já espirrei limpar contato já foi resolvido o problema dessa caixa tem outra do mesmo modelo que está com o som arrastado que vai trabalhar lá depois de aqui o som oi 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 não está mais acontecendo a interrupção do som aqui é fechar e o cliente levar tá aí querido a caixa ficou boa agora vou pegar essa aqui vai ser outro vídeo que eu tenho que fazer outras coisas agora, isso aqui está rachando, está extorsido o chão dela. Boa sorte!